E aí, e aí, you know that I'm enjoying you Baby, stay with me, uh Eu sei que esse people vai dizer que eu não sirvo para ti Damn Que eu me mico, a miminha é tudo, liar Uh Quer tá contigo numa boa Quer fazer as pazes Quer beijar tua boca quando me deem na teia Não acredito no pra sempre, mas pra sempre vou te amar Quer fazer as pazes Tu trazes a paz Que tanto procuro Brigamos sem motivo Te amar deve ser erro Depois eu vou querer tá contigo sem nenhum motivo Vês, são esses os motivos que eu te cujo e tu me cujas Me emboa das confianças Não te preocupes que eu vou te dar aliança Oh Is it me that you want to be touching you? From the first time I was getting in love with you If I should go I've been praying on the day that you tell me no Nanana, 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 nanana Na cozinha, aumenta só mais alho O passado nunca volta e as lembranças já se folgam Que tem novos momentos Aqui entre nós, faço do nosso amor Meu único segredo Que pra ti já não é segredo Ou melhor, faço do nosso amor Meu único amor Que pra ti já não é segredo Is it me that you want to be touching you? From the first I was given in love with you Please tell me if I should go I've been praying on the day that you tell me no I've been praying on the day that you tell me no